Anderson Gomes, o motorista do carro em que estava a vereadora, também foi enterrado hoje à tarde. O corpo de Anderson Gomes, de 39 anos, foi velado junto com a vereadora Marielle Franco na Câmara de Vereadores do Rio. Depois, cerca de 100 pessoas acompanharam o enterro no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. Entre os parentes e amigos, muita comoção. Está difícil, mas ele vai ficar vivo aqui. E aqui? A lembrança que eu tenho daquele cara ali não vai morrer nunca. Anderson trabalhava como motorista e fazia bicos quando foi contratado pela vereadora Marielle, havia dois meses. Estava substituindo o motorista oficial da vereadora, que está de licença. Anderson Gomes era casado e deixou um filho de um ano e sete meses. É difícil até pensar como é que vai ser ficar sem ele e explicar isso para uma criança, fazer a criança ter uma memória do pai. É simplesmente horrível.